Passar ali naquele buraco HAHA Meu, a inquilatera lá pra ele Ai, ai mano, namora Fala a porra do nome Fala a porra do nome Vou botar no saco de novo Mortadela 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 Tu vai morrer Tu vai morrer doidão Eu to falando Ele ta tirando com a tua cara viu Mortadela Mortadela Bartim Felps Ta bom, ta bom Ó, explodido Que isso, que isso Que que o Felps fez agora cara Que que o Felps fez agora cara Meu amigo Acho que eu sou burro paulozão Pode brincadeira né Ai tomei dormindo Que isso, um de vida Fala 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 Foda-se! Engraçado, filha da puta! Sede atirando nos cabos, os cabos não querem morrer, velho! Eu vou caçar esses filha da puta! Vai tomar no cu! Tá meia pude, velho! Vai tomar no cu! Tem alguém no morro? Vai lá, Vitor! Vai lá, Vitor! Tem no morro! Tem no morro! Que gameplay boss eles fizeram de grato, velho! Botaram, botaram! Botaram no seu cozinho! Tá no morro ainda! Vitor! Pelo amor de Deus! Gente, alguém pelo amor de Deus, velho! Alguns médicos desistiram do passaporte Por uma questão dessas coisas que estão acontecendo E pegaram uma viagem permanente pra fora O que é permanente? Parabéns aí, eu tô conseguindo o que eu tô querendo Eu não ouvi o que? Repete, por favor, se eu te esperasse Alguns médicos ficaram indignados Ele só vem aqui pra quando tem parede, mano, no freeze time Eu já entendi Eu vou tentar subir camarote Vamos ver se ele faz o stun aqui de novo Eu vou explotar, mano Por enquanto, nada de parede É, nem uma parede Gordinho, filha da puta, cagou na minha casa, véi O gordinho cagou na minha casa, mano Esse dia privado entupiu Certo Dá pra perceber, dá pra perceber Oh, Geraldinho Mas nem assim, hein, Geraldinho Tá lenta, hein, pai? Oh, Geraldinho Oh, Geraldinho Não faço ideia Oh, Leandro O aporte já Já apareceu na camisa O spoiler Aí Mais um zagueirão da Premier League É, ele não vai valer por causa do pace Mas tá show, pô Vamos, velho É a sequência É a sequência Valeu, Black Valeu, Pio e Sandro Correndo na base, Sova Cuidado O resto é um inimigo O outro pode ter caído de novo Tá aqui, tá aqui, tá aqui Não, 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 não Rolou pinas, rolou pinas Nem falar nada Pra vocês verem aí O que que rola Sentir cheiro de pinas, mano Ele tinha caído de novo Andando pra frente, foi isso? Ah, mas Calemba Mas quem que é esse Miguel? Não saí, passou do nada Ah, então Da hora, lembra que A gente Eu tinha certeza Te amo, viu? Eu tinha certeza Que esse time aí Fiquei sabendo de fontes confiáveis Que você está financiado, Corinthians Tá Tá aqui, tá aqui Ai, fiquei cego Varanda, varanda, varanda Depois é que tu tá olhando O mesmo lugar Tem problema não, Felipe A gente é zico, velho Ah, ai Ele tá ruxando, ele tá ruxando Não, não, não Voltou pro coqueiro Varanda Que isso Varanda, varanda, varanda Tô opinando tudo Ah, entendi Olha Cara O robô Nada mais É do que o Pijas Com contrato Eu já vi Esse tweet já chegou na minha timeline O robô é o Pijac Com contrato É o Pijac Profissional Olha o chat O chat adorou O chat adorou Isso aí, velho Esse aqui é true, né, galera Foi, mano Bizarro, mano Olha o Kerunis também Valeu, Kerunizão Muito obrigado pelo timezinho First month, tá Tamo junto, hein Valeu pelas miséria dos deuses aí, Kerunizão Muito doido E, pô, tipo A gente Beleza Eita porra Vira o Wandaik aí O que aconteceu? Caralho, o Wandaik Bugou muito o rádio aqui agora Mandou a gente encontrar ele Nossa Eita Caralho Caralho O que é isso? É só isso? Só isso Só isso Deixa eu ver Isso Ele jogou bem Esse surfzinho Só trollou Só Ela é bom Eu vou correr lá Que eu vou Fazer um filho Tchau Beleza Foja 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 Como assim? Foja 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 Vamos lá É para o Kalemba Ai Meu Deus Não foi nada Se jogou Ai Vambora Corre Ai 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 Corre 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 Eu acho que alguém No mercado Mas fora Sim Um lá em cima Pegou minha bomba Ai, dentro do bom Meu irmão Um bom Lá em cima Deu um tapete, um tapete ainda. Vamos, vamos. Vamos o tapete. Bombe, dentro do bombe. No meio do bombe. No meio do bombe. Fora, em meio do bombe. Fora, fora. Boa, Saulo. Boa, 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 boa. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. Boa, Saulão. Chama, porra.